3, 2, 5, 3, 33, 20, você fala com a gente aqui ao vivo, direciona a sua pergunta aos nossos pastores, Rogério e Alzeir, Rogério que estão aqui com a gente, bom dia, bem vindos, ontem foi um tema muito legal, vamos dar seguimento ontem quando o pastor Alzeir leu a passagem falando sobre Neemias, não foi? sobre a restauração dos muros, e olha, muitos irmãos ligaram falando sobre os muros aí da sua vida, da sua família, foi um tempo especial de aconselhamento pelos pastores Clínica da Alma, e a gente segue, e aí pastor Alzeir? Vamos continuar lendo o texto de Neemias, ainda no capítulo 4, o texto começa no verso 7, e vamos ler até o verso 11, Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Astoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobre modo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então nós temos hoje a ideia de conspiração e morte. Então eles não puderam parar o início da obra, e agora eles vão tentar parar a continuidade da obra. Quando eles viram que a obra já estava em determinado nível, eles falam em atacar o povo e falam em matar o povo. Primeiro eles ficam desdenhando, zumbando, não vão conseguir nada. Quando começam a ver o muro e aí ficam irritadinhos. Exatamente. Parece que acontece isso muito na atualidade. Mera coincidência. Mera palavras negativas. Isso. Não vai dar conta. Aí começa a ver a vitória na vida da pessoa e aí fica irritado. Vem com essa situação, muitas vezes, trazendo essas ameaças de morte, de conspiração, para tentar fazer com que a pessoa pare, cesse esse processo de restauração. E isso pode vir de muitas formas, não te ouvi. E pode vir, às vezes, aquela enfermidade inesperada, normalmente inesperada. Então, vem com essa situação, por exemplo, que faz você ter que tirar o foco, aí você tem que apagar um incêndio, aí surge um outro incêndio, que aí você tem que parar. Então, esse processo vai, muitas vezes, impedindo a gente de avançar. E aí, depois, vão vir outras situações que nós vamos abordar nos outros dias, mas, principalmente, vem aquele desânimo, vem aquela situação de, puxa, a vida é sempre assim. Quando eu ponho um alvo, ou estabeleço um alvo de mudar, de transformar, ou de ser diferente em alguma área da vida, vem a situação para justamente... E você acha que essas situações, pastor Rogério, podem ser o inimigo, os sambalates da vida? Normalmente, sim. Normalmente, são situações assim. Claro que a gente também não pode dizer assim, que todas as enfermidades são enfermidades diabólicas, e é esse tipo de coisa. A gente não pode também cair por esse lado. Mas, muitas vezes, elas vêm com o intuito de travar, de impedir. E, muitas vezes, de chegar junto, para tentar fazer até alianças, que nós vamos ver para frente, para, justamente, impedir você de avançar e de romper. Uma outra coisa interessante, Tiuli, que não é só a enfermidade que vem para trazer esse desânimo e essa paralisação. O texto fala a respeito do cansaço também. Isso. Então, muitas vezes, a gente tende a cansar no meio da caminhada, ou, então, olhar aquilo que ainda está faltando, em vez de olhar aquilo que já foi feito. Já foi feito. Importante isso. Então, muitas vezes, nós focamos nas dificuldades que estão pela frente e esquecemos daquilo que já foi realizado. Porque o texto, ele é interessante, porque já tinham tapado as brechas do muro. Então, basicamente, eles estavam na fase de construção da parte superior do muro. Já subindo o muro. Então, mas eles ficaram preocupados com a quantidade de entulhos e com o cansaço. Então, desanimados, de uma certa maneira. Então, o desânimo, muitas vezes, ele vem gerar isso. Quando você perguntou se era o diabo, é muito interessante, porque quando eles começaram a zombaria, você tinha, basicamente, duas pessoas. Agora, já é um grupo maior. Então, aqueles que se levantam contra você, ele vai achar outras pessoas que se juntarão a eles para vir contra você. Exatamente para quê? Para que você perca a ideia da potência que você tem e coloque o foco nos seus inimigos. Então, eles são mais numerosos do que nós. Então, olha a quantidade, olha como eles vêm. Antes era um ou outro, agora tem um bando. E, normalmente, faz com que esse desgaste excessivo dê uma super dimensão para aquilo que ainda falta. Porque quando você vem e se depara com a oposição, parece que aquilo que está faltando se torna maior ainda. Você começa a olhar para dentro. É, e aí, assim, parece que a gente fez foi tão pouco, olha só, agora parece que os inimigos... Trabalhamos tanto, estamos cansados. Multiplicar, exatamente. Exatamente. Trabalhamos tanto, estamos cansados, não terminamos ainda e ainda temos que... Ouvir essa coisa toda. Ver que eles vêm e vêm com a intenção de criar confusão no nosso meio, que é uma outra estratégia que vai fazer com que a gente desanime. Porque como andarão dois juntos se não há acordo? Então, se ele consegue estabelecer confusão, aí ele vai desestruturar o andamento da obra. Então, essa foi, no primeiro momento, a estratégia. Vamos atacá-los e criar confusão entre eles. Depois, matá-los, porque aí a obra para de uma vez. A Vera está no telefone, pastor Rogério, participando com a gente. Que bom que você ligou, Vera. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Fala bem pertinho do telefone, diminui totalmente o volume da sua televisão, para a gente te ouvir bem aqui no estúdio. Você está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo. Agora estou te ouvindo bem mais alto. Bem-vinda. Pode fazer sua pergunta, sua participação? Não, eu estou querendo, assim, contar um pouco da minha vida, assim, que eu estou passando. Pois não. É porque eu estou querendo pedir uma ajuda, assim, eu estou passando um momento muito difícil, assim, com a minha família. E, de um tempo para cá, eu estou sentindo muito medo. Assim, dá aquele medo, assim, se morre alguém eu fico com medo, medo de morrer. Aí eu estou querendo, assim, ajuda em oração. Quer fazer alguma pergunta? Passar o olhar. Esse medo você tem tido, Vera? É de, assim, medo de sair de casa? É medo da... Aqui, eu estou ouvindo, está muito baixinho. Ah, tá. Você está tendo medo de sair de casa? Não, não. É o medo do futuro? Isso. Ok. Ok, Vera. Obrigado pela sua participação, viu? Tá bom. Olha só, Vera. Olha só, Vera. É o medo de morrer. 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 É o medo do amanhã, do futuro, o que vai ser de você. Então, a gente precisa ter um conhecimento de causa um pouco maior. Então, a minha sugestão, já que você é aqui de Belo Horizonte, você possa nos procurar lá no Ministério, porque qualquer, assim, qualquer colocação que eu faça aqui, ela vai ser muito, assim, superficial, né? A gente precisa conhecer um pouco mais da sua vida, né? Como foi a sua... desde a sua gestação, que tem influência, sua infância, etc e tal, né? Os acontecimentos que ocorreram na sua vida, que muitas vezes é um mix de coisas, né? Uma série de situações que elas se avolumam e vêm, muitas vezes, se não são devidamente tratadas, elas vêm com uma sobrecarga sobre nós. E, principalmente, uma coisa que situações do nosso passado, situações antigas, né? Que nunca foram resolvidas, a tendência é ela ser o quê? Fardo e peso e julgo pra gente lá na frente. É sempre assim. Tudo que a gente não resolve pra trás, ela vai servir de estrela pra frente pra julgar o quê? Mais peso, né? Por isso que é importante o Senhor Jesus, quando Ele falou pros doze, pra eles saírem, né? Eles irem de dois a dois, Ele deu essa instrução, porque eles não levassem um alforje, né? Eles não levassem muita coisa, né? Pra quê? Pra que não fosse sobrepeso, né? Quando a gente pega, assim, por exemplo, um exemplo de um militar, ou seja, no exército, por exemplo, você usa mochila, arma e tudo, e você anda um quilômetro, você vai bem. Daqui a dois quilômetros, três quilômetros, quatro quilômetros, então essa arma já fica muito mais pesada, a mochila já fica muito mais pesada. Então, trazendo pra uma comparação, uma contextualização, muitas vezes é isso. A gente vai colocando coisa, aí eu resolvo depois isso. Amanhã eu faço isso. E, ah, tudo bem, não vou olhar pra trás, mas isso vai gerando o quê? Cansaço, sobrecarga. Então, eu sugiro que você possa nos procurar lá na clínica, né? Nosso endereço tá aparecendo na tela, nosso horário sempre de nove da manhã até as oito horas. Você pode ir direto lá, não precisa telefonar, né? Pra você preencher um questionário, uma ficha de aconselhamento, e depois a gente vai agendar pra você, pra gente poder, assim, trabalhar com você, viu? O medo é um sentimento, pastor Rogério, que também vem no meio dessa luta toda, parafraseando o contexto bíblico. Eu imagino que essas afrontas todas sobre o povo, sobre a construção do muro, em algum momento gerou algum medo também, né? Sim. Eu queria só aproveitar, quando você estava falando sobre juntar as coisas, a questão do entulho, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E o texto de Neemias, capítulo 4, de 7 a 11, fala a respeito exatamente disso. Quando os entulhos, aquilo que o Rogério disse, coisas que não são resolvidas, coisas que ficaram como fragmentos de situações, restos de situações não resolvidas, né? Então, aquilo que foi destruído, perdas, situações frustrantes, dúvidas, confusão, tudo aquilo que a gente vai juntando e acumulando nas nossas vidas, isso vai trazer um desânimo, isso vai trazer medo e isso vai fazer uma coisa muito interessante. Quanto maior o número de entulho, maior vai ser a minha dificuldade de enxergar o que tem depois dele. É verdade. Porque quanto mais eu vou juntando, eu vou ficando com a minha visão mais restrita. Então, até que aquilo vira um muro, um monte diante de mim e eu não vejo nada lá na frente. E é uma tendência, aí tem tudo a ver com o que você perguntou, Tiago. Há uma tendência do homem natural de temer o desconhecido. Então, se eu não consigo ver o que está por detrás do monte, eu vou temer o que está detrás do monte. Eu vou criar fantasmas. De repente, pode ter campos verdejantes. Paraíso. Não é? Mas eu não sei, eu não estou vendo. Então, a tendência da nossa imaginação é criar exatamente situações onde eu vou... Negativos. É, onde eu vou negativar aquilo, onde eu vou colocar situações sombrias. Exatamente porque eu desconheço. Então, Vera, vamos providenciar uma boa pá para remover esses entulhos, ainda que seja cansativo, mas vai valer a pena. Com joia. Vamos ver. A Josilene da cidade de Nova Era está com a gente por telefone, quer fazer uma participação também. Josilene, bom dia. Bem-vinda à Clínica da Alma. Bom dia. Está baixinho? Está baixinho? Você está falando com a gente só por telefone? É. Isso, então esquece um pouquinho da sua televisão, fala com a gente, Josilene, só por telefone. Melhorou? Melhorou. Então, tá bom. Fica à vontade, pode participar. Alguma pergunta, algum comentário? Não, pastor. É que eu queria falar assim, eu sou evangélica e meu marido, ele era no início, só que ele desviou. Aí ele se envolveu com drogas e tem sete anos que eu sou casada. E eu tenho um filho também. Aí eu fico assim, e eu estou orando para Deus restaurar, porque Deus faz na vida de tantos, né, pastor? Claro. Aí eu creio que pode fazer também. Só que eu não vejo assim, que meu marido, ele quer dança. Igual eu converso com ele, eu não consigo ver mudança nele. E aí eu fico pensando assim, eu fico com medo de, tipo assim, eu fico pensando em separar. Aí eu fico com medo de separar e ele piorar, ele ficar na rua, ele piorar o estágio dele. E fico com medo também do meu filho, como que vai ser. Eu fico com medo se eu vou conseguir, porque, assim, o povo diz assim, ruim com ele, pior sem ele. Aí eu fico com medo, assim, eu tenho muito medo. O que é que eu faço? Eu tenho medo de continuar nessa situação e o meu filho crescendo, vendo essa situação. Eu tenho medo de criar o meu filho sem pai, de não conseguir. Eu tenho medo de separar dele, que ainda ele está comigo, ainda eu oro pela vida dele, ele volta para casa. Aí eu tenho medo de o que é que pode acontecer. Ok, Joselene. Nós vamos falar sobre isso aqui. Obrigado pela sua participação, compartilhar a sua experiência, viu? O medo de novo, né? É. Não, aí são muitos medos, né? Medos, né? Ela citou muitos medos, né? Então, uma coisa, Joselene, que precisa acontecer com você é começar pela primeira coisa de todas elas. Você tem que lançar esse medo fora, né? E esse medo, obviamente, que a gente está entendendo, está alicerçado com insegurança, está alicerçado com incerteza de um futuro, do amanhã. Então, está tudo misturado. E a gente tem que pegar o princípio da palavra de Deus, que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Todo medo. Então, qual é o verdadeiro amor? Você já conhece, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele se fez maldito na cruz do Calvário por nós. Para quê? Para que nós possamos nos apropriar, ou seja, da cura, da restauração, da libertação que só ele pode nos dar. Então, uma coisa que você falou aí, para mim foi chave nisso tudo. Você disse assim, aí eu oro por ele e ele volta para casa. Então, você está vendo como que o poder da oração está sendo, assim, uma chave nisso. Então, a minha sugestão é que você invista mais na oração, deixa esses medos, essas inseguranças, todas no altar, na cruz do Calvário. Se apropria desse amor, esse amor de pai, pai que ama, o pai que acolhe, o pai que conhece o seu filho, sabe da necessidade que o seu filho tem, de um pai que seja verdadeiramente uma referência boa para ele. Então, e com certeza, se ele optou pelo caminho das drogas, tem situações tão resolvidas no coração dele, você deve conhecer bem, óbvio, a história dele, talvez até referência paterna, não se sabe, em situações, a influência das más companhias. Então, eu vejo que você precisa investir mais na oração pela vida dele, para que Deus possa trazê-lo restaurado para dentro da sua casa e ele ser transformado. Ou seja, Deus tem o poder de mudar a história. Ele muda a história, não é completamente, né? O milagre é partir da água para o vinho, e o vinho de melhor qualidade, como aconteceu lá nas bodas. Então, é isso que você tem que olhar, entender que o Senhor tem poder. Eu sei que esse tempo é difícil, não é? As incertezas, sabe que vai mudar? Você tem que crer pela fé que Deus pode mudar a vida dele. E eu tenho convicção que realmente ter um pai ao lado é a melhor coisa que o seu filho pode ter. Então, você tem que crer nisso e buscar de todo o seu coração essa visão, esse propósito. Eu acho que é isso mesmo. Você quer acrescentar alguma coisa? Só com relação a uma coisa que você falou, Rogério, com relação ao amor. Porque quando a pessoa, ela entra, ou de certa maneira, ela fica buscando um refúgio na droga, a gente entende que o uso da droga é uma fuga da realidade. Agora, quando ele é confrontado em amor pela situação, pela circunstância, então, ele pode, esse amor seu por ele, pode fazer toda a diferença. Verdade. Então, quando você o recebe na sua casa, quando você o acolhe, isso traz para ele uma segurança. Então, ele sabe que ali, apesar de tudo, não ficou muito claro se ele fica muito tempo fora de casa, mas, apesar de tudo, quando você o recebe, você o acolhe, você o acolhe como seu marido, como o pai do seu filho, como a pessoa que você ama. E isso faz diferença. Isso dá um norte para ele. Então, se ele perder esse norte, talvez a coisa possa ficar pior. É, descansa de verdade. Então, é importante a sua atuação como esposa, é importante a sua atuação como filha de Deus, intercedendo por ele, já que ele não está em condição de exercer o sacerdócio, porque ele não está vivendo a comunhão. Você exercendo esse sacerdócio na sua casa, colocando diante de Deus essa situação, pode fazer muita diferença. É verdade. Inclusive, Tio, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero agradecer muito a Deus pela escola intensiva que nós tivemos na semana passada, a escola de restauração. E foi verdadeiramente, assim, um intensivão durante a semana inteira, com aulas à tarde, à noite, alguns dias nós tivemos aula pela manhã também. E vieram vários irmãos de vários lugares, de várias cidades do Brasil, que estiveram conosco. Eu quero, assim, agradecer a Deus pela sua vida, você que participou, e está nos assistindo pela sua TV ou pela internet. E louvar a Deus, eu tenho plena convicção, foram experiências fantásticas, muitas pessoas, vidas sendo restauradas, pessoas, assim, foram impactadas pelo amor do Senhor mesmo. Então, um beijo no coração, foi muito bom ter você em julho. Nós vamos ter uma nova clínica da alma, ou seja, uma nova escola de restauração intensiva. Temos mais participação por telefone. Coisa boa. Vamos ver. Alô? Alô. Bem-vinda. De onde você fala? De Belo Horizonte mesmo? Não, não. De Itabira. De Itabira. Bem-vinda. Pode fazer sua contribuição, sua pergunta. Deixa eu te falar. Eu voltei para Jesus sem pouco tempo. E voltando para Jesus, a gente sabe que tem muitas lutas, né? E a primeira luta que eu tive foi com a minha família. Foi, assim, a minha família era muito unida e aconteceu coisas, assim, que separou. Então, assim, hoje eu não tenho aquele convívio com a minha família, porque foram coisas, assim, acontecendo muitas coisas que me magoam muito. Eu fui mesmo, meu discipulador me aconselhou a ir perdão, mesmo que eu não tivesse de pedir perdão. Mas, assim, tem feridas, tem feridas, e assim... E sempre as coisas que me fizeram voltam na minha mente, sempre quando eu vejo, quando eu procuro, e, assim, eu não sinto vontade mais de estar no meio da minha família. Então, assim, é uma coisa que me faz mal, porque, assim, eu quero servir a Jesus em espírito, e, na verdade, eu tenho buscado muito, mas essa ferida está me prejudicando. Ok. Obrigado pela sua colocação. Vamos falar sobre isso. Deus te abençoe. Amém. Uma coisa que nós pudemos entender pelo princípio da fala é que ela começou a sentir isso de uma forma mais intensa quando ela resolveu voltar e reassumir uma posição em Deus, que é a questão da reconstrução dos seus muros. Exatamente isso que a gente encaixa, de uma certa maneira, naquilo que a gente está falando hoje. A confusão que vem como impedimento no processo de reconstrução. Agora, qual foi a estratégia de Neemias? Neemias não parou, junto com os que estavam junto dele, de reconstruir, mas ele ficou vigilante e atento contra os ataques. Então, eu creio que essas são duas coisas extremamente importantes. Orar, que é o que Neemias fez, não parar o processo de reconstrução e ficar de guarda, de prontidão em relação às situações ou à possibilidade dos ataques. E é exatamente isso que eu acho que você, essa parte que você precisa desenvolver mais. Coloca guardas nas portas do seu coração. Não permita que aquilo que está vindo venha e alcance a sua alma e venha gerar feridas ou suscitar feridas que já existem e que ainda não foram tratadas. Então, essa é uma coisa muito importante que nós precisamos fazer. Então, o diabo, se ele veio para matar, roubar e destruir, esse é o momento exato que ele vai querer roubar a sua alegria, matar a sua expectativa de dias melhores, destruir os sonhos de Deus para você. E aí sim, se posicione, coloque as armas da sua milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Coloque essas armas nas suas mãos enquanto trabalha, vigiando sempre, colocando uma guarda na porta do seu coração. E as questões que já aconteceram passam por um processo de cura e o processo de cura começa pelo perdão. Perdoe aqueles que te ofenderam e viva em paz com você, com os outros e com Deus, em nome de Jesus. E eu ainda acrescentaria, Tio, que você precisaria também colocar alguns guardas, ou seja, na porta dos nossos lábios, dos seus lábios. Porque muitas vezes, nesses momentos, no que diz respeito à família, a tendência da gente tentar, sabe, justificar, a gente, sabe, explicar por que isso, por que aquilo. Então, sabe, a melhor coisa, não entra nessa situação. Às vezes é preferível você ouvir calado, mesmo sabendo que você está certa, mas, sabe, se posicionando no processo que você está sendo usada para restaurar esses muros, muros do que diz respeito ao relacionamento familiar, no relacionamento interpessoal com a família. E a gente sabe que a família, ela tem uma força, principalmente como você argumentou e disse que é uma família unida. Então, quando alguma coisa se desajusta, a tendência é de mobilizar todos os demais em função desse desajuste. Então, assim, a melhor coisa, sabe, você guarda mesmo seus lábios, guarda, às vezes você fica ali com um intuito, sabe, na ponta da língua para falar alguma coisa, sabe, é preferível você sair calado, né, mesmo as pessoas erradas, você está certa, mas lá na frente você vai ver o efeito disso na vida daquelas pessoas. E as palavras a gente pode até questionar, mas um testemunho de vida, né, em relação à família, né. Então, às vezes você quer colocar o seu ponto de vista, aquele embate, que eu imagino que a nossa telespectadora tenha vivido, mas quando você vê uma postura de testemunho de vida, não é contra isso, né. Quanto a fatos, não é com isso, né. Aí você não tem como, a família não tem como questionar. Não tem. Isso é uma coisa importante. Dentro desse texto que nós lemos, você falou, uma coisa importante é a questão dos entulhos, né, e o cansaço, né, então muitas vezes, nós chegamos já a falar um pouquinho aqui, que o cansaço muitas vezes impede a gente de continuar nessa caminhada, né. Muitas vezes, até o ano passado, né, a gente guerra, a gente conversando, o Rogério, tinha dias que nós saímos assim da clínica, 10 horas da noite, no cansaço, né, a gente falava de um bagaço. É um bagaço. Quer dizer, vem pra TV, à tarde a gente faz atendimentos, ministra a vida das pessoas, às vezes a gente dá aula, dá aula à noite, na turma da noite, mas é um cansaço. E aí a gente olha muitas vezes pra arredar das pessoas. A gente fica assim, meu Deus, tem tanto por fazer, né, e tem tantas situações, mas em contrapartida a gente começa a olhar os testemunhos daquelas pessoas que já foram restauradas, e aí isso te dá aquela... Vale a pena o cansaço. Vale a pena. Muitas vezes a gente sabe que o cansaço ele é físico, mas a alma da gente, ela tá radiante, porque nós entendemos que nós somos chamados pra isso. Então o físico se abala, mas vem o renovo do Senhor, e aí isso é tremendo. Então eu quero dizer pra você que tá nos assistindo, de repente você tá nesse processo, né, olhando assim, poxa, parece que evoluiu tão pouco esse período, esse processo de restauração, seja sua área emocional, afetiva, né, financeira, ou mesmo como essa irmã ligou, voltou pra Jesus agora, sabe, você já tá cansado, poxa, parece que não mudou nada, olha, é, sabe, persevere. A perseverança nesse processo é determinante. Aliás, em tudo na nossa vida, a perseverança, ela é determinante, não é mesmo? Porque Neemias sabia pelo que, para que ele foi chamado, ele entendia que não seria fácil, que seria difícil, né, mas ele perseverou no Senhor. E eu quero fazer esse chamamento pra você, você perseverar, não desanima não. de repente parece assim, nossa, suscitou até coisas que eu nem lembro, gente que até, comecei a mexer nisso, pareceu gente que, sabe, tantos anos que eu não falo, converso, o irmão que antes tava do meu lado, parece que agora se voltou contra mim, sabe, alguém da família que era meu aliado, e agora tá me acusando de coisas, olha, persevera, persevera que isso vai mudar, não é? E de repente você vai ver como que as coisas vão ser transformadas, né? E o nosso telespectador que tá assistindo agora esse programa, talvez você tenha a ideia de que o Clínica da Alma é um programa de TV somente, não é um quadro da TV, a gente queria que você soubesse que o Clínica da Alma é um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha, né? Sim. E que nós estamos aqui sempre disponibilizando pra você conhecer essa ajuda mais próxima, através dos pastores, que também tem as suas especialidades, psicologia, psicopedagogia, então sempre aí com uma assessoria direta a você nesse processo aí de cura, de tratamento, essa é a função desse ministério que é o Clínica da Alma. Nós temos mais uma participação por telefone, é a Helena? Bom, boa tarde. Boa tarde, tudo bem Helena? Bem-vinda. Tudo bem, é um prazer falar com os senhores pastores. O prazer é nosso, fica à vontade. Eu gostaria de estar contribuindo no tema de hoje, por causa de eu também, quando passei a servir o Senhor, eu tive também, a família inteira virou as costas, e eu tive mais isolamento, mas não fraquejei, estou em luta constante, agora recentemente, final de ano, consegui a conversão do meu marido, do batismo, mas depois do batismo dele, o diabo se levantou, assim, de com força, e levou ele à ruína total, na empresa, e agora ele não quer mais ir, e estão fazendo sofrer muito, através dele, minha filha também desviou, e ele fala que eu não posso obrigá-la a seguir no caminho, então assim, como foi dito em Neemias, a reconstrução do muro, está muito difícil, eu chego lá em cima, mas eu estou precisando da ajuda, eu gostaria de saber como ter o apoio da cinta da alma, como me restaurar, não quero cair. Obrigado Helena, por compartilhar sua experiência, viu? Eu te abençoo. Amém. Olha só Helena, uma das coisas assim, tão preciosas, através da palavra de Deus, que nós podemos ver, é o amor incondicional do Senhor às nossas vidas, não é? Então, na clínica da alma, nós vamos trabalhar as pessoas individualmente, muitas vezes, casais nos procuram, não é? Então nós trabalhamos o que? Nós trabalhamos, primeiro, individualmente, a ambos, ou seja, marido, esposo, porque nós temos que entender que nós muitas vezes trazemos coisas da nossa, da nossa, nosso relacionamento solteiro, com os nossos pais, a família, ela tem uma influência muito forte, então nós pegamos o que? A nossa herança, a herança do nosso cônjuge, e vamos para um novo relacionamento, novo não, para um relacionamento, que vai ser fundido, agora, uma só carne, mas trazendo as nossas experiências, as nossas marcas, as nossas feridas, desde a nossa concepção, não é? Desde quando ainda nós, nem forma nós tínhamos, não é? e a palavra de Deus diz que o Senhor já nos conhecia todos os nossos dias, não é? Então, o que acontece? Aí nós vamos para um relacionamento, e isso tem influência, claro que você, né, já conhecia o Senhor, o seu cônjuge acabou, né, aceitando a Cristo, e agora desviou. Então, na clínica, nós vamos trabalhar as individualidades, por quê? Porque o relacionamento, depois, que trabalharmos as pessoas, os indivíduos separados, nós encaminhamos para o Ministério da Igreja, que trabalha justamente nessa área, né, do relacionamento conjugal. Então, assim, eu quero dizer com isso, é que eu vejo que você precisa ser ajudada, né, para você poder ajudar o seu cônjuge, né, então eu vejo, assim, que você está estimulado, está desanimado, né, está triste com as coisas que estão acontecendo, você está vendo aí a filha, né, que você falou, né, agora também seguindo o caminho do pai, até ontem nós tivemos, né, uma participação que foi mais ou menos similar, né, essa situação, é, do cônjuge se desviar e acaba influenciando os filhos, né, então, procura a gente lá, vá direto lá na clínica, pertinho da Igreja da Lagoinha, nosso endereço está aparecendo aí no vídeo, né, nós estamos lá sempre das nove até as dezoito horas, aí você chega lá e diz, olha, eu vim preencher uma ficha de aconselhamento, né, aí você vai preencher, vai ter esses contatos, aí depois nós vamos entrar em contato com você, agendando o dia para você começar esse processo de acompanhamento, então, eu creio assim, que uma vez que você é trabalhada nessa área, com certeza você vai influenciar muito mais positivamente a vida do seu esposo, independente da realidade que ele esteja vivendo hoje, viu, então assim, não desanima não, tem solução, tem solução, graças a Deus, né, nosso telefone aqui é 3253-3320, você liga, faz sua participação, assim como os nossos telespectadores, e a Marisa está com a gente agora no telefone, Marisa, seja bem-vinda aqui no Dito do Um Pouco, alô, ô Marisa, acho que caiu sua ligação, Marisa, por favor, tenta de novo, né, para a gente poder aí receber sua participação, 3253-3320. Das experiências de vocês no Clínica da Alma, vocês identificam muitas pessoas que chegam na metade de uma reconstrução e não tem mais força para continuar? Sim, E também chegam muitas pessoas sempre dizendo assim, é minha última chance, é minha última tentativa, já fiz isso, já fiz aquilo outro, tudo, então, assim, pela graça de Deus, Tchulio, a gente assim, não tem trazido essa responsabilidade para os nossos homens, no sentido assim, eu tenho como, assim, obrigação de, não, quem vai fazer é o Senhor, sabe, mas nós temos visto tantos testemunhos, né, Rogério, assim, de pessoas restauradas, e pessoas que realmente, assim, estão chegando na metade, e aí o meio normalmente é o pior lugar, né, você vê uma coisa construída e não tem força para continuar? Exatamente, e aí retroceder é a pior coisa que tem, a mesma distância de avançar e a distância de você recomeçar o fazer do Zé, né, abandona tudo, solta, mas eu vejo assim que nós temos, pela graça do Senhor, ter tido assim, muitas, muitas transformações, muitas restaurações, né, de famílias, filhos, né. A Marisa não conseguiu ligar, mas a Neuza foi mais rápida e ligou antes. Neuza, bem-vinda aqui no Clínica da Alma. Bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem? Tudo jóia. Fica à vontade, fala bem pertinho do telefone para a gente ouvir bem sua voz aqui no estúdio. Está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo. Legal, fica à vontade. Eu só quero agradecer pelo programa, né, porque eu assisto o dia também, todos os dias, e outra coisa, eu queria elogiar o pastor, só que ele não está aí agora, né, os pastores, e a esposa do pastor Guerra, que esteve aí, e assim, nossa, eu achei maravilhoso esse dia, viu, amei mesmo, o jeito dela, né, e tudo que ela falou, entendeu? E também um dia, que o Rogerinho, né, falou a respeito de, que a moça, acho que perguntou um negócio de pecado, e ele foi e explicou a respeito de Davi. Acho que foi isso mesmo, parece, já tem bem tempo. Então, assim, eu achei muito lindo, nossa, me ajudou demais, sabe, que Davi pecou, mas Deus, sabe, eu nem lembro mais a pergunta que a moça fez. Obrigado, Neuza, realmente, né? E outra coisa, eu já escrevi lá para participar do, do aconselhamento, e estou demorando, estou doida para ir. Demora muito assim mesmo? É, nós vamos chamar agora as pessoas, porque nós fizemos também um recessozinho, né, agora no final do ano, precisamos dar um descanso para o nosso pessoal, né, e é importante, assim, que praticamente 80% da nossa equipe são voluntários, né, então, não, muito mais, 90% são voluntários. Então, a gente tem que dar um período para a turma descansar, mas agora a gente já está retomando, né, já está retomando aí o chamado já dos grupos, para os atendimentos, os atendimentos individuais, não desanima não, aguarda a firma aí, que o seu nome vai ser chamado. Obrigado, Neuza, pela sua participação, Deus abençoe, viu? Eu queria aproveitar, Tio, e explicar isso, porque eu tenho certeza que essa não é a dúvida, é só a da Neuza, mas quando nós começamos um processo, principalmente um processo no pequeno grupo, que é em torno de dois meses, né, então, a gente não pode interromper no meio do caminho. Como a gente já tinha uma previsão desse recesso de final de ano, então, nós ficamos desde novembro, sem começar nenhum outro grupo, porque não ia dar tempo de terminar esse grupo, teria que interromper. E o processo, quando interrompe, ele desanima, porque algumas pessoas acham que não precisam mais e partam da coisa no meio do caminho. A outra é que ela realmente fica desmotivada, né, ah, parou, deixa do jeito que está, então, não é interessante parar no meio do caminho. Então, aí, retarda mais o processo de ser chamado, porque nós praticamente não começamos nenhum grupo novo em novembro, nenhum grupo novo em dezembro, e agora, no princípio de janeiro, que a gente está retornando, agora que a gente começa a chamar. Então, essa dá a impressão de que está demorando muito, né, mas é por uma das razões, é essa. E, graças a Deus, nós temos tido uma procura também muito grande. Então, até ajustar a sua disponibilidade disponibilidade, com a disponibilidade do novo grupo que está se formando, é um outro fator. Quanto maior, ou mais flexível, for a sua disponibilidade, que você colocou lá, naquela fichinha que você colocou, mais probabilidades você tem de ser chamado. porque se você coloca lá, só posso, quinta-feira, depois das oito da noite. Então, nós temos que ter um único horário, uma única pessoa para ministrar naquele horário, que é o único horário que você pode. E aí, fica mais difícil, né? Então, eu queria trazer esse esclarecimento, porque muita gente, às vezes, liga para a clínica e faz essa pergunta que a Neuza fez. Está demorando? Aproveitar, então, disponibilizar para você a forma de se comunicar também, através de e-mail mclinicadaalma arroba gmail.com e na telinha também os telefones 3429 9515 e 9514. Já agradecer aos pastores por mais um dia de programa aqui.